Oi, seu Bebeto. Oi, tudo bom, dona Jo? E aí, viu a Jéssica por aí? Não, não vi, não. Gente, o que você tá fazendo aí, grudado, obcecado, nessa calculadora? Tô calculando aqui, dona Jo, pra ver quanto custaria criar um filho sozinho. É? E aí? Nem que eu quisesse, a conta fechava, dona Jo. Ô, seu Bebeto, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse negócio, assim, de legado, isso é uma bobagem, tá? Não, dona Jo, eu sei muito bem disso, mas o importante é que eu tomei uma decisão. Ahn? Vou contribuir pro mundo, dona Jo. É? Vou, seu Bebeto? Vou plantar uma muda de goiabeira, é. O nome já até batizei. É, calma. Debeteira. Ó, e a senhora vai ser a madrinha, dona Jo. Olha, que incrível! Tá bom? Ó, madrinha, a senhora. Magrinha da debeteira, que é goiabeira. Ih, gente... Comade! Que isso, minha comade? Ai, comade, olha! Comade, o meu Joanete tá gritando, não tá dizendo eu tô, tô aí, eu tô, tô aí, eu tô, tô aí. É o esquerdo, é o direito. A minha coluna, comade, tá pinçando. Comade, que eu não tô me aguentando de dor, comade. Olha, comade, só Jesus na causa. É que parece que você envelheceu assim cinquenta anos numa girada de palco. Calma, comade, peraí, deixa eu encaixar aqui. Calma, comade. Vem devagar, comade. Peraí. Calma, comadinha. Peraí. Vem devagar. Posso ir? Pode. Peraí. Vem, comade, vem com tudo. Ai, comade. Caraca. Ai, minha comade. Comade, só Jesus na causa, né, comade? É muita dor, é uma luta. Chega, eu falei pra você, comade. Depois que a gente bota óculos, é ladeira abaixo. É de andador pra cima. Vamos ali tomar um café? E jogar um baralho, comade. Olha, esse óculos que eu achei na bolsa da talarica tá ótimo. Vamos ali tomar um café, vamos, comade. Tomar um café, comade, jogar um baralho. Ah, não, não. Fica quietinha aí. Pode ficar quietinha, deixa que eu faça as coisas. Quer dizer, depois. Porque agora eu preciso ir falar com a Jéssica. Comade, parece que tá bobada. É eu, hein? Eu que uso óculos bom pra tá você. Comade, antes de você ir pra lá, pega um colírio pra mim aqui no negócio dos meus remédios. Pego. Aí na caixinha dos meus remédios. Colírio. Isso, colírio pros olhos. É. Você tá usando isso aqui no seu olho? Tô usando no meu olho. E, comade, vou te falar uma coisa. Depois que eu passei a usar isso aí, meu olho piorou. É claro. Isso aqui não é colírio, é adoçante. Uhum. Comade, então eu não tô com problema de vista? Não, Tete. O que fez isso foi você ficar usando adoçante. Então, quando eu usei os dimantes de ir pra feira, deu problema no meu olho e eu achei que eu tava ruim? É. Comumadinho. Alô, meia-dezacessa! Terezão voltou! Meu meximeu tá solto! Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! De, de, sainha. Daquele, daquele jeito! Eu, 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 eu. Eu vou pro baile procurar o meu negão. Ah, gente, sacanagem, cara. Me dediquei pra caramba, entendeu? Eu ensaiei horrores essa dança, essa coreografia superdifícil, aí postei, tô com seis... Seis views. Entendi. Ué, gente, mas fez a dança e continua assim ainda com essa perturbação? Ai, que eu ensaiei tanto que eu fiquei com tique. Toque. É, minha filha, é assim, é... Olha só, não fala, eu não quero ouvir. Não pense que eu esqueci que você roubou a minha vaga de embaixadora do Nona Shara Baba Ganesh Crazy Love, tá, Judas? Jéssica, o que eu tô tentando te falar é que eu não sou mais embaixadora. Te trocaram por outra? Não, filha, eu abri mão mesmo. Mas, mãe, como é que você faz uma coisa dessa, cara? Eu queria ser famosa. E se eu não fosse famosa por mim mesmo, pelo menos eu seria filha de uma famosa, né? O que é melhor do que nada. Não, minha filha, mas agora vai ser tudo diferente, porque nós duas vamos ser famosas. Peraí, eu tô entendendo nada. O que que tá acontecendo?